E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com mais uma missão de Phoenix Point. Essa missão é uma missão de reputação com os Cinedrons, mano. A gente tem que derrotar um tal de rei dos piratas. Vamos lá, Miss Mission Briefing. Antes do vírus Pandora... Um cara... Um bilionário excêntrico, mais conhecido como... Um cara que vendia coisas de alienígena, seguros de invasão alienígena. Se envolveu num desastre e matou 108 pessoas pulverizadas. E agora ele se declara rei dos piratas. Raidando e saqueando... É... Abrigos com seus exércitos de mercenários. Cinedron quer que ele morra. Caramba. Bora matar esse cara. No vídeo passado a gente perdeu o Tatenoyusha, mano. Infelizmente. E o Teuzinho vira o Berserk, no caso. Eu transformei ele em duas classes. Vamos fazer o seguinte. A gente tá levando o Jacob de novo, que é o nosso médico. Até a gente arrumar... Mais um personagem. E a feminista tóxica vai junto. Vambora. Aí, vambora. Bom... Mate todos os inimigos. Cadê esses caras? Beleza. Caramba, tá cheio de bandido lá na frente, galera. Cheio de bandido, mano. Gente. Responde aqui com o Profet. Já está lá. Lembrando que meus personagens, eles estão com corrupção. Então não tem muito como... Então não tem muito como... Não tem muito como ficar usando a habilidade com willpower. O personagem, ele... O personagem, ele... O personagem, ele ficou corrompido. Então, ele... Dá mais dano, mas as habilidades dele meio que... Estão atrofiadas. Eles não podem parar. Eles não podem parar. Eles não podem parar. Vamos vim pra cá. Vamos deixar que eles venham pra cima da gente. Se a gente for pra cima, a gente tá fodido. Vamos mover nossos personagens pra um canto onde eles fiquem protegidos. Estão no movimento. E não fica separado por causa de tiro, né? Separado vai dar merda. Overwatch pra cá. Teuzinho vem pra cá pra cima. Vamos ver isso. Teuzinho que quase morreu no vídeo passado, de novo. Jacob. Jacob. Gente, mano. Jacob. Vem pra cá. Vira na porta. Ninguém vai passar aqui. Ninguém vai passar na porta. Vamos se esconder aqui. O jeito é se esconder, mano. Onde é esperar o inimigo vim pra cima. Eu estou no Overwatch. Eu vou fazer isso. Curou. Curou. Curou o aliado. Função. Ação. Nossa, outro. Caras, gastaram dois kit médicos já num personagem só. Eu não vou pra cima desses caras. Vou esperar que eles venham pra cima, mano. Eles não tem como dar a volta, então por que que eles estão indo pro lado, flanqueando, não faz sentido. Tá, vamos marcar um inimigo aqui. Eu tenho que se concentrar. Tá, esse aqui tá morto. Vamos marcar um pesadão. Heavy. Beleza, aquele pesadão vai morrer. Vamos só pegar isso com o final. Eu não vou nem ter, ah, vai, vou tentar acertar, vai. Eu sei que não fosse acertar, mano. Por incrível que pareça. Acho que é melhor acertar daqui. Não. Mano. Aí é foda, mano. Esconde aqui, feminista. Porra, feminista. Feminista, a rainha do tanque. Tanque de guerra. Tanque de guerra. Tanque de guerra. Antidominante. Ataque da puta. Vou destruir a arma dele. Hostilelinger, mas um louco, por agora. Tá morto. Tá morto, ele vai morrer pro Asta. Teusinho, vem pra cá, pra baixo. Contato inimigo. O míssil não vai... A granada não vai lá, porque o jogo, ele... Esse telhado não vai deixar a granada ir lá, então foda-se. Então vou só passar. Cara, tem o que fazer aqui, galera. O que é que eu acerto aquele cara lá? Daqui? Eu duvido. Nossa, acertei. De novo. Não tem a perda. Tá quase morrendo dele. Agh! Action! Eles não podem me assustar. Essas missões de reputação, cara, elas não parecem, mas são bem difíceis, galera. Olha quantos inimigos tem. É muito inimigo, cara. Aqui vamos. Essa mulher subiu aqui, cara. Caramba, galera. A gente tem que dar dano nos snipers, mano. Os snipers inimigos vão dar problema pra gente. Eu acho que eu ganhei um pouco de dano. Eu tenho que se concentrar. O inimigo matou. Boa. Pega posicion. Será que a granada chega lá? Não chega a granada, mano. É foda, cara. Cara, olha a quantidade de inimigo, galera. É impressionante. Acho que eu vou só atirar normal. Vou jogar bomba. GG. Aí sim, hein. Agora eu vou correr pra cá. Aqui em cima tem esse personagem aqui. Cara, ela não consegue atirar daqui. Só se ela descer por aqui. E ela vai ter que... Nossa, ela não consegue atirar, mano. Que troll essa atitude do personagem. Bom, já que os inimigos não vieram até nós ainda... Para a gente dar um overwatch, cara. Area covered. Vamos dar um tiro. Vamos lá, feminista. Feminista. Rainha do tanque. Tanque de guerra. Antidominante. Deu bastante dano ali. Pra cá, feminista. Reposicion. Por enquanto, com a berserker, é assim, galera. O berserker, no começo, não pode andar muito. Então não tem como... Ir pra cima e dar porrada. Todo mundo. Será que eu mato aquele bandido? Eu duvido, mas vamos tentar. Eu errei. Feio. Basta de sorte. Errei, rude. Errei, feio. Vamos lá, de novo. Boa, problemas solucionados. Boa. Ai, errou. Boa. Boa. Bom disparo. Não. Caramba. Não deu dano nenhuma a granada, mano. Por causa da minha roupa. E esse é o chefão. Esse Abaddon Tusk é o chefão. É ele que tem que morrer. Granada não dá dano no meu... No meu... No meu... No meu heavy. Ele não pode me assinar. O teuzinho não perde vida com granada. Ele tem uma roupa que... Que aumenta a resistência dele. Estou pronto para rumo. Cara, eles se juntam todos num lugar só. Isso torna tudo mais fácil. Deixa eu usar o teu primeiro. Vai tomar granada, mano. Todo mundo vai ter uma granada na cara. Nossa! Tadinho do teuzinho. Recebendo. Venha pegar alguma coisa. Beleza, deixa eu ativar agora o meu Rapid Clearance. Pra eu poder atirar mais uma vez. Tadinho do meu inimigo. Eu sei que eu vou tirar a armadura dela, mano. Sacanagem. Vou ter que atirar nela. Tomara que eu acerte. Target down. Beleza, dois entraram em pânico. Overwatch. Se eu desse ponto pro teuzinho atacar. Acho que não vale a pena, não. É melhor só atacar normal. Sobraram dois pontos aqui. É melhor só atacar normal agora. Estabilitamos o torso e o braço. Nossa, eles vão tomar muito dano. Vão tomar muito dano no próximo turno. Eu poderia vir por aqui e dar uma porrada. Poderia vir por aqui e dar uma porrada. Mas a Berserk vai morrendo. A Berserk vai ser tipo metralhada no próximo turno. Se eu fizer isso. Eles não estão passando por mim. Eles não estão passando por mim. Eu vou vir aqui. Eu vou dar um tiro e vou correr de volta. Eu atiro no sniper. Não, acho que o personagem Berserk é mais fácil de acertar. Errei. É. Deveria ser mais fácil de acertar, né, jogo? Jogo. O jogo nunca labora. Beleza. Boa. O que eu queria? O Berserk morreu. Caramba, lança chamas. Mano, tô fudido. Mano, tô fudido. Destruímos o equipamento dele. Ele não vai mais tacar fogo na gente. Mano, o teuzinho quase morreu, cara. Coitado. Hum. Vamos matar o líder deles. Esse Abaddon Tusk. Isso funcionou. Isso é ruim. Oh. Eu estou aqui. Cara, teuzinho. Tu tá fudido. Cadê o... O... Corre pra cá, teuzinho. Ah! Ah! Algo. 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 Beleza, curamos o teuzinho. Tudo bem. Vamos esconder aqui com ele. Vamos ficar desse lado aqui Desse lado que parece ser melhor Granada? Vamos jogar uma granada pra pegar nos três Boa, valeu a pena Rapid Clearance Se a gente matar ele, a gente consegue mais uma chance Estadio Enfimido Isso melhor funcionar Tomara que eu destruí nada Vai na cabeça Nossa Olha, foi bom Foi ruim não Vou atirar no Berserk e dar Overwatch Cara, não tô vendo nada Vou dar um tiro e Overwatch Foi um bom tiro até Foi ruim não Feminista, tóxica Você vai ficar escondida porque tem fogo aqui Errou, otário Alguém vai ter que vir pra cima Toma Tomou no peito a snipada, otário Beleza Beleza O teuzinho Apagou o fogo já Beleza Tem que ele fosse ficar queimando eternamente ali Tem que ir Será que eu acerto aquele cara ali, mano? Não Não, eu não vou nem tentar Não vou tentar que eu posso errar feio Deixa eu só dar um tiro normal Eu vou dar Quick Aim Vou fazer a mesma coisa, mano Um tiro Overwatch Cara, não tô enxergando Tomara que acerte Boa Caramba, que mira boa, mano Vai tomar tiro Ó, o sniper deles entrou em pânico Cara, olha quanto item jogado no chão, galera Muito item jogado no chão ali, cara Deixa eu vir pra cá com o teuzinho Eu consigo tacar uma granada lá no próximo tour Vamos lá, bandido Será que eu mato? Será que eu mato? Será, galera? Morreu Morreu Construído Postulado Hostile destruído Cara Tem um personagem aqui em cima ainda, não tem? Ou ela já desceu Bom, de qualquer forma eu vou rushar Só tem um sniper vivo, então vambora Cara, tem muito item no chão, galera Tem tipo muito item no chão Eu não vou nem... Cara, esse fogo aqui vai ficar aqui pra sempre Isso é muito chato, cara Vamos pra cá O X-Con O fogo apagava, né? Não querendo dizer que o X-Con é melhor Esse jogo é melhor que o X-Con Ah Toma, assim Eu não me lembrava desse Heavy Vai tomar, mano Sniper, ó Melhor classe do jogo Vou tomar um tirinho de pistola agora Ah, errei Carpário Tá, tem problema, não Tá, aquele Overwatch pro caso do resto do grupo inteiro errar Eu acho que não vai errar, mas beleza A Feminista acerta Boa Anda pra cá Cara, olha quanto corpo, galera Ah, jogo Será que acerta? Reloading É foda Vamos vim pra cá Tornar mais difícil dele acertar a gente Caralho, olha quanto item no chão, galera Tem muito item aqui Vamos abrir aqui o cone Nossa, não Vamos abrir aqui o cone de visão Vamos só passar Vamos só passar Não tem nem o que fazer Nossa Tá bom Beleza Vai tomar martelada na cara da feminista agora, mano Põe Macho escroto Macho escroto AAAAAAAA Filho da puta Batei arcada Batei arcada Beleza, galera A feminista não pô, mano Que droga Põe um pouquinho Um XP a feminista Ei, ei and out Look, anything you say with us will be said with everyone But there's tremendous symbolism to who you say it with first Our whole internal discourse is increasingly being defined by the polyphonic tendency and the terraformers And what you choose to do may affect who comes out on top in this debate Hum, eu não vou me meter, eu vou pedir para ele chariar com ambos. Uma solução sensível. Eu não saberia como escolher. Os dois lados são igualmente convencidos e igualmente assustantes. Dos nossos amigos tecnológicos aqui. Estamos alinhados com eles. E a gente tem uma base aqui, olha que legal, mano. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Energy Generator, Research Lab. Tem que reparar esse gerador de energia aqui. 22 horas. Caramba, 22 horas é pouquíssimo tempo, mano. Beleza, a gente ganhou uma base, galera. Olha que maneiro. E tem mais uma para cá, para baixo. E a gente ganhou os Mission Repellers, né? Como é que a gente usa Mission Repeller? Opa, já terminou a pesquisa? Caramba. Tá, como é que usa Mission Repeller? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Mission Repeller. Ah, é uma base que a gente tem que construir. Bom, é o seguinte. Então, a gente vai terminar isso depois, mano. Não, por enquanto não tem como fazer esse Mission Repeller. Bom, acho que eu vou... Vamos ver o que tem para a gente fazer aqui, galera. Tirando essa missão que a gente fez. Aqui não tem lugar médico para a gente se recuperar. É um problema. A gente está sem recurso tecnológico para manufaturar coisa. A gente não... A gente pode trocar tecnologia por comida? Acho que não pode não, mano. Cara, a gente está bem... Um pouco recurso do jogo, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui. Vou dar uma farmada em off. Depois eu volto. Isso aqui azul é um Mission Repeller. Isso aqui faz com que essa névoa aqui não avance mais, galera. Bom, beleza. Então, falou!